Eu acho que todo evento que é feito pra gente, pro servidor, a gente tem que aproveitar, né? A gente não pode só reclamar. Se foi feito pra gente, foi feito com carinho. Tem uma equipe ali atrás trabalhando, a gente sabe o quanto é difícil conseguir as coisas pra proporcionar um dia desses pra gente. Então acho que é válido, a gente tem que participar sim. A gente tem outras atividades durante o mês, né? Que a prefeitura tá preparando. E no dia 26 de outubro é a noite do servidor, que encerra todas as atividades, né? Com trilha sonora, vai ser no Clube dos Ingleses a partir das 20 horas. E no dia 26 de outubro é a noite, né? E no dia 26 de outubro é a noite do servidor. E no dia 27 de outubro é a noite do servidor. Obrigado.